Tu não beijada Para eu deixar tens muito que crescer Começa agora já por aprender Ai o que diz, o que diz este refrão O que tu queres e eu, tu queres a cama Mas isto aqui não é o da Joana O que tu queres e eu, tu queres a cama Mas isto aqui não é o da Joana Não é o da Joana, não é o da Joana Não é o da Joana, não é o da Joana Não é o da Joana Não é o da Joana Tu não beijada, tudo queres de mim Comida a mesa e o resto, sim senhor Rofa lavada, saímos a espelim Queres tudo à bola, isso é que era bom Para tu me teres do jeito que me queres Para eu deixar tens muito que crescer Começa agora já por aprender Ai o que diz, o que diz este refrão O que tu queres e eu, tu queres a cama Mas isto aqui não é o da Joana O que tu queres e eu, tu queres a cama Mas isto aqui não é o da Joana 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 O que tu queres e eu, tu queres a cama Nasciste aqui, não é o da Joana O que tu queres, sei eu, tu queres a cama Nasciste aqui, não é o da Joana 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 O que tu queres, sei eu, tu queres a cama Não assisto aqui, não é o da Joana O que tu queres sem eu, tu queres a cama Não assisto aqui, não é o da Joana Não é o da Joana, não é o da Joana Não é o da Joana, não é o da Joana Não é o da Joana Não é o da Joana